O que é a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor. Hora de abrir o laboratório mágico da Fábrica de Sonhos! Essa barulheira vem das florzinhas do planeta Vênus, mas ainda tem mais. Tem um jardim de histórias. Folclore e botânica. Astronomia e os mistérios do universo. As madalenas e os personagens do jardim. Traquinagens e fórmulas mágicas. E aula de espanhol. E ainda tem inspeção dançante. Teste de conhecimentos. E muita, muita alegria! Dentro e fora do laboratório, no Hospital de Amor Infanto Juvenil. Toda semana tem episódio novo com os fabricantes mais divertidos do planeta. Está disponível no YouTube do Instituto Sociocultural. ha.com.vc barra Fábrica de Sonhos. Vem fabricar com a gente! Este programa só é possível graças aos nossos patrocinadores. Por acima de tudo o amor Bem, depois que vocês viram um pouco a história, eu fiz uma introdução até, no primeiro bloco, até extensa, por todo esse carinho, por todo o amor que nós temos pelo Leonardo. E depois que vocês viram a entrevista, viram um pedaço do show, viram a parte, uma das coisas mais importantes que tem no caráter do Leonardo, mas é uma coisa muito importante de a gente valorizar e agradecer publicamente. Foi uma história que nós vivemos exatamente em 98, quando o Leandro pediu o show para todos eles e me fez uma surpresa, porque ele ficou tão impressionado com a dívida, como eu disse para vocês, de um milhão e duzentos mil dólares, e mesmo que eu tinha cinco anos para pagar, ele falou, não, nós vamos resolver isso, você não tem como pagar a dívida, você não tem lucro, não tem receita nenhuma de lucro e tal. Então foi muito impressionante esse olhar de amor do Leandro. E uma das histórias mais bonitas que eu acho que teve nessa história e no meio até hoje desse movimento nosso, foi um momento que nós tínhamos organizado e já agendado um ano de antecedência, o show de amigos para o Hospital do Amor. Nós tínhamos uma absoluta certeza, porque o show de maior público não atrapalhava o clube, ele sempre deu uma data para o Hospital do Amor e fazer um evento, um show para o Hospital do Amor, e nós sempre fomos aos domingos. Então nós reservamos o domingo do primeiro final de semana do ano seguinte. Era 97, reservamos em 98. e eu, com muita necessidade de dinheiro, como sempre, nós vendemos 42 mil ingressos exatamente seis meses antes do show. Quando virou o ano, a festa era em agosto, quando foi em fevereiro mais ou menos, nós começamos a pôr os ingressos à venda, fazer receita e toda a renda desses ingressos, eu ia pagando o banco, pagando, porque era o trato que eu tinha feito com os amigos, e ali já tinha o coração dos Tãozinho Chororó, já tinha o coração dos Zezé de Camargo e Luciano, impregnados e orgulhosos de que eles iam pagar um aparelho de 1 milhão e 200 mil dólares. Todo esse andamento, toda essa euforia, o diretor do programa chamava Legei, que era um diretor da Globo. E o mais impressionante foi que, quando chegou um mês antes do evento, em julho, mais ou menos, eu estava no norte do Mato Grosso e estou lá assistindo o Faustão, num domingo, e o Faustão anuncia que ia fazer o programa da escolha da loira do Tchan exatamente no dia que já estavam vendidos os ingressos do Amigos. Eu levei um susto, falei, mas como assim? Tem alguma coisa errada. Aí liguei para o presidente da festa lá da fazenda, fui na cidade, liguei para ele, e ele falou, não, não, é uma possibilidade, foi algum erro de data, e o presidente da época, só negou uma coisa que ele já tinha verdadeiramente oficializado. Ele, como presidente, era o dono da festa, e ele, então, assinou esse contrato. Tinha, não tinha assinado, mas estava vendendo esse dia para trazer a primeira vez o Teatro Fênix do Rio de Janeiro para fazer a final da escolha da loira do Tchan em Barretos, durante a festa do peão. É uma história muito triste, mas é um resultado que a gente vê a providência, que vê a interferência de Deus nessa história. E ele, então, o fato que eu fiquei mais confortável, porque o presidente me desmentiu, mas eu antecipei minha volta para Barretos, e cheguei uma semana antes do que eu viria. eu estava de férias com a família, e volto para Barretos. Quando eu chego em Barretos, no domingo seguinte, tornou, já faltava 20 dias só para a festa, deu que o show do Amigos estava realmente fora do calendário, e quem estava no dia era o show do Faustão apresentando o concurso da loira do Tchan aqui. E foi um susto, porque quando eu tive essa informação, aí eu já estava em Barretos no domingo, domingo mesmo eu fui na casa do presidente, ele não estava, estava viajando, segunda-feira eu fui no parque, encontrei o presidente, ele falou, não, de fato agora consumou, e agora eu ia te avisar. E eu falei, mas como assim você vai me avisar? Você ficou louco, eu já vendi 45 mil ingressos, o que eu vou fazer? O evento foi combinado, o ano passado, nós trabalhamos esse projeto, é um projeto de salvar uma dívida imensa que o hospital não tem condições de pagar, e você troca por um evento sem dar satisfação. Bom, foi um caos, eu tomei um susto tão grande que nunca tinha tomado nem remédio de ansiedade, mas naquele dia eu tive que tomar, porque eu tinha vontade de matar o presidente da festa, de tanta raiva que eu estava, de não saber nem o que fazer, porque eu não tinha arma nenhuma na mão para quem sou eu para derrubar um projeto que a Globo acertou e vendeu esse projeto para um clube. Mas na realidade, esse fato tinha interesses por trás, tanto o presidente da festa quanto o diretor do Faustão, sem o Faustão saber, sem ninguém saber, já tinha entrosado esses interesses e já tinha corrido por debaixo dos panos valores e tudo mais, não tinha nada errado que a Globo tinha feito. A Globo estava engolindo uma proposta e não sabia o que tinha de interesse debaixo do tapete dos diretores do programa. E aqui também o presidente da festa não tinha dito para os demais membros do clube, como ele tinha a caneta na mão, ele podia fazer o que ele fez, mas nem todos sabiam do que ele tinha feito e que tinha dado um dinheiro por baixo do pano. Foi uma situação muito triste, momento muito desagradável, das maiores angústias que eu já vivi e simplesmente no momento que eu tinha de tomar a decisão se eu faria ou não faria o show, eu ligo para o diretor do programa e eles estavam reunidos em Goiânia porque o Leandro tinha morrido e iam fazer no estádio de Goiânia um show lá também em homenagem ao Leandro em outubro e o nosso era em agosto. E foi impressionante porque todo mundo, o próprio diretor ficou em cima do muro, todo mundo ficou parado, nenhum empresário dos artistas também queria tomar uma atitude, mas nessa hora, por isso que vocês viram esse programa inteiro pelo Leonardo, nessa hora, o Leonardo foi no telefone junto com o empresário dele, com o Augusto Cano, e mandou o Augusto transmitir para mim. Olha Henrique, ninguém toma atitude, ninguém quer compatibilizar com a Globo, mas você deixa eles fazerem lá no Parque do Peão e você vê um canto na cidade onde você quiser, pode cercar qualquer lugar que você quiser, qualquer lugar que eu vou com a minha banda e eu faço o show sozinho porque o público queria dar o colo, dar o carinho, dar o amor, toda aquela perca de um ídolo como era o Leandro, o público queria o Leonardo. Lógico que os amigos eram o conjunto, mas o público queria dar o colo para o Leonardo. E o Leonardo vai e é o único artista que saiu do conforto e entrou na zona de perigo, de confronto até com a Globo, mas na verdade a Globo não sabia nada disso, e sim era um esquema de diretoria e o impressionante foi que quando a Globo soube da história que tinha dado esse estardalhaço todo o que aconteceu, o Leonardo saído do conforto de fazer o programa, vim cantar sozinho aqui em favor do hospital, quando a Globo soube disso, a Marluz, que era a presidenta da Globo, mandou-me chamar lá e chamar o presidente do clube e ela cancelou e mandou ver os prejuízos que eu já tinha tomado, eu falei, não, prejuízo, eu tenho 52 mil ingressos vendidos, não sabia o que fazer com isso e devolver o dinheiro jamais, eu não podia, eu estava pagando uma dívida no banco, Marluz, ela foi, se desculpou e retirou o show do Amigos exatamente uma semana antes de vir a história. por isso, essa história é muito bonita, é uma história que aconteceu praticamente quase 40 anos atrás, mas nós temos enaltecer o que é o amor e o coração de Leandro e Leonardo, esse diferencial, essa história que eu deixei para contar por último, é para todos os brasileiros morrerem de orgulho e de paixão pela dupla Leandro e Leonardo, que está viva até hoje numa única pessoa que se chama Leonardo. que Deus abençoe muito o coração do Leonardo para ele continuar sendo essa pessoa que ele sempre foi e que ele é. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar para quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor e assim curar a dor e assim curar a dor e assim curar a dor